Fala Redipilados e Redipiladas, tudo beleza com vocês? Galera, consegui umas imagens exclusivas do presidente Bolsonaro na sua visita de hoje, sábado, em Santo Antônio do Descoberto. É uma cidadezinha pequenininha no entorno de Brasília. Então, eu consegui essas imagens exclusivas, ninguém tem, ninguém, ninguém, ninguém. Apenas o Didi Redipil e o Francisco Mello. E eu já vou comentar para vocês, mas vocês estão curiosos para ver as imagens? Roda a vinheta! Bem, galera, vou mostrar para vocês agora algumas imagens que absolutamente ninguém tem. E por que eu digo isso? Porque essas imagens foram feitas pelo jornalista Francisco Mello, lá de Brasília, que é um irmão meu, que me cedeu essas imagens e disse que eu tinha autorização para passar aqui no meu canal Didi Redipil, e eu passarei na segunda-feira lá na bancada do Camelo. Ou seja, o Didi Redipil com a exclusiva, com imagens que ninguém na mídia tem, apenas eu e o Francisco Mello oficial, ok? Então, vou passar as imagens para vocês e volto para comentar. Roda as imagens! Olha o presidente Bolsonaro aqui em Santo Antônio do Descoberto aqui, lá vem ele, lá vem, 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 lá vem o presida, olha o chefe aí, ó. Valeu, compadre, aqui no Goiás. Ó, Santo Antônio do Descoberto, ó, 26 do 3 de 2022, valeu, presida! Chicão, Chicão! Me dá bandeira aí, Chicão! É essa que é a dele, né? Me dá aí, me dá bandeira aí. Ó o tanto de gente, velho. Ó o tanto de gente, velho. É isso que é bairro. Ninguém está bairro, não é isso que é isso que é bairro. Tá, bom. Aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Saqueira Você emocionou, rapaz Mais um, mais um, mais um Agora é o cheirinho Agora é o cheirinho É isso, galera Vocês viram aí Uma exclusiva Aqui do canal Didi Redpill Somente Didi Redpill E o Francisco Melo tem Mas eu acho que o Francisco ainda nem Usou essas imagens, ou seja, é exclusiva Mesmo aqui do meu canal Certo? Vocês viram aí A chegada do presidente Bolsonaro De moto Depois vocês viram a aglomeração Que ele juntou de gente Lá em Santo Antônio de Descoberto Hoje! Essas imagens é de algumas horas atrás, galera Entendeu? E depois você viu a brincadeira dele ali Jogando futebol com as crianças Então são imagens exclusivas Que só o Didi Redpill conseguiu E acho que o meu público merece Acho que vocês merecem ter visto Essas imagens que vocês viram aí E outra coisa Isso aí não teve nada programado O presidente simplesmente pegou a moto Foi dar um rolê no entorno de Brasília ali E chegou de surpresa nessa cidade E mesmo de surpresa Vocês viram a quantidade de gente Que estava do lado do mito E é esse cara Que querem fazer que você acredite Que está perdendo Para um ladrão Vagabundo Descarado E corrupto Nas pesquisas Só que a gente não é otário A gente Você vai acreditar nos seus olhos Ou no que a imprensa diz para você Entendeu? Então estou muito orgulhoso Dessa parceria que eu estou fazendo Com Francisco Mello Ele mora em Brasília Ele acompanha o presidente Bolsonaro Aonde o presidente vai Em qualquer lugar do Brasil E hoje ele mandou essas imagens Exclusivas aqui Para o nosso público Do Didi Redpil Francisco meu irmão Muito obrigado Nossa parceria Ainda vai ter muito Vai render muitos frutos Tanto para o meu canal Quanto para o seu canal E ter te conhecido Foi o melhor de todos esses frutos Ok? Então é isso Se você quiser me seguir no Instagram O meu Instagram é Arroba Adriano Didi Castro Obviamente você pode me ajudar Também no Pix E a minha chave Pix É Didi Redpil Arroba Gmail Se quiser se tornar membro Do meu canal Por apenas R$4,99 Você vai fortalecer Muito o meu canal Beleza? Espero que vocês tenham curtido Essas imagens exclusivas Outras virão Aguardem E é isso galera Um beijo no coração De cada um de vocês Até a próxima Fui! Tchau 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 Tchau